Aqui cresceu uma estrela. Um dos responsáveis pela conquista do Palmeiras no Brasileirão deste ano, passou boa parte da infância nesta casa simples que fica na periferia de Goiânia. Dudu sempre quis ser jogador de futebol. A avó lembra quando ele trocava a escola pelos campinhos. Foi no Atlético Goianiense que tudo começou. Este aqui foi o primeiro troféu que Dudu levantou aos 8 anos de idade. O primeiro de muitos, claro. Depois vieram vários outros troféus pelo Cruzeiro, quando atuava pelo Clube de Belo Horizonte. Aqui, mais troféus. E nas paredes, recordações da seleção brasileira. Dudu atuou em todas as categorias de base da nossa seleção. E aqui no quarto, onde ele dormia, mais recordações. A faixa de campeão brasileiro da Série B de 2010 pelo Coritiba. E aqui a grande paixão. A camisa do Palmeiras, atual clube do craque. A tia, que também ajudou a criar Dudu, lembra das dificuldades para o sobrinho chegar onde ele chegou. Foi uma luta, foi uma correria, sabe assim? Porque o que ele queria, ele gostava e queria. Era jogar bola. Então era difícil ter uma chuteira nova. Dos campinhos de terra do bairro para os principais estádios de futebol do mundo. O atacante é líder em assistências para gol, é o melhor em cruzamentos certos, é o jogador que completou mais dribles, é o que mais teve posse de bola, é o segundo que mais acertou chutes e ainda teve tempo para marcar sete vezes. E cada passo do atleta é acompanhado de perto pela tia e pela avó. Quando pode a gente assiste mesmo. Sempre eu estou aqui junto com ela dia e noite. E esse último jogo agora de tiro? Assistindo. Ela e eu aqui. Não estou acontecendo, né mãe? Depois do título, o craque ainda mandou um áudio para a tia. Tirado bem, é graças a Deus que a gente conseguiu constar o título do Betão. E está tudo bem com a avó, tudo certo? Dudu vai passar as férias com a família em Goiânia. Mas quem disse que dá para esperar? A saudade é tão grande que a tia e a avó escreveram uma carta para o atacante. Eu, é claro, junto com ela, não perdemos um só lance. O menino pobre que agora ganha destaque internacional. E nem por isso Dudu perdeu as raízes. A humildade e o carinho com estas duas mulheres que ele considera como mãe, ainda falam mais alto. Feliz demais, viu? Por você ter conquistado mais esse título, meu filho. É assim que eu chamo você. A vida toda eu te chamo assim. É meu filho. E é meu filho mesmo. Porque toda vida a gente esteve junto aqui na correria, né? Eu tenho saudadeira aqui em casa. Porque eu teceksinho. Eu tenho saudade. Eu tenho saudadeira. Legenda por Sônia Ruberti